O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rúdi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Agora, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. RCN Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação. Canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Apoio, Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Oral Unic. Por você, sempre melhor. Cartão de todos. Rua Elmano Soares, 322. Rua Elmano Soares, 322. Rua Elmano Soares, 322. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede, gente que coopera, cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 18 de janeiro, e o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Vagas de testagem contra a Covid são ampliadas no drive-thru no Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. E decreto suspende eventos públicos e privados no feriado de carnaval. Vias são danificadas por recortes e ligações de água e esgoto. E contribuinte com débito com o município pode aderir ao programa especial de parcelamento incentivado. E o PROCON reduz o horário de atendimento devido ao baixo número de funcionários que contraíram a Covid-19. Vamos agora com o destaque do Isael Espíndola. Isael, seu destaque pra hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou no Jardim Carandá, na rua Welton da Silva. Isso porque aqui o esgoto está aflorando e o odor fortíssimo. Está certo, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque pra hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia pra você. Bom dia a todos. E daqui a pouco no RCN Notícias, informações sobre a continuação da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19, que segue ocorrendo aqui na Clínica da Criança, viu? Todos os detalhes e informações, já já, no RCN Notícias. Combinado, Tati. São 6 horas e 34 minutos agora, 6 e 34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo pra esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Terça-feira será de sol, calor e probabilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite em Três Lagoas. O calor continua sendo destaque deste verão e nesta semana os termômetros podem registrar até 40 graus. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima é que este calor é devido à atuação de um sistema de alta pressão e meio níveis que favorecem tais condições. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. Para Naíba, a mínima é de 20 graus e máxima de 34. Aparecida do Taboado, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Inocência apresenta mínima de 21 graus e máxima de 31. E água clara, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia pra você! Pronto, agora sim, Ana. Bom dia pra você! É terça-feira, acontece, né? Terça-feira, Ana, a temperatura agora está marcando 25 graus. A umidade relativa do ar neste momento aqui em Três Lagoas está em 62%. O tempo está nublado, Ana Cristina, nesta manhã de terça-feira aqui em Três Lagoas. Só que continua quente. Pois é, a Carol disse aí que durante a semana os termômetros podem registrar até 40 graus. Já pensou, hein? Quente demais, apesar que neste exato momento, às 6h36, a temperatura está agradável, né? Está gostoso, o clima está aquele ventinho assim, poderia ficar assim ao longo do dia. Mas a gente sabe que não vai ficar assim ao longo do dia. Nós vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente sobre o tempo. Israel Espíndola, o tempo está nublado hoje, tem previsão de chuva e até temporal pra Três Lagoas. Israel, bom dia! Muito bom dia, Ana, bom dia, Alberto e bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta terça-feira. Pois é, Ana, ontem por volta das 16h, o IMET, o Instituto de Meteorologia, emitiu uma nota para Mato Grosso do Sul, comunicando do risco de temporal para a costa leste do estado. Vendaval, chuva, raios podem ocorrer nesta terça-feira a partir das 10h da manhã. Como vocês mesmo já viram o céu, amanheceu nublado, 25 graus neste exato momento. A temperatura vai elevar ainda no decorrer do dia, mas a gente está aí sob esse efeito da meteorologia do tempo, de um temporal que pode chegar aqui em Três Lagoas. Ontem, inclusive, se formou um tempo no período da tarde, aconteceu chuva, viu, Ana? Choveu, mas aquela chuva isolada, ou seja, em algumas regiões. E de acordo aí com o Sentec, essa chuva aconteceu principalmente na zona rural de Três Lagoas. Então a gente está aí monitorando o tempo e a temperatura para aguardar se realmente vai se concretizar ou não essa informação de temporal para Três Lagoas nesta terça-feira. Inclusive, esse temporal, né, é devido justamente por conta do verão. Temperaturas elevadas, alta pressão, acaba ocasionando aí as chuvas torrenciais no período da tarde e também à noite. A diferença é que hoje já tem esse alerta para temporal a partir das 10h da manhã aqui de Três Lagoas. Então, se você for sair de casa, está a caminho do trabalho, é bom se preparar, levar-se a guarda-chuva, porque se ficar com esse tempo aqui, a água vai cair sim aqui em Três Lagoas. Ana? Exatamente. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Aqui está sim em Três Lagoas. Ontem à tarde mesmo, né, em uma região da cidade, nada de chuva. Já em outra região tinha chovido no período da tarde. A chuva de verão é desse jeito. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Quais são as informações do setor policial? Olá, bom dia, Ana, bom dia, Beto, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCL Notícias. Ana, irei começar a falar sobre uma morte a esclarecer registrada ontem na primeira delegacia de polícia civil, aonde um idoso de 81 anos foi encontrado sem vida pela sobrinha no finalzinho da manhã. Ontem, por volta das 10h50, quase 11h, uma mulher foi até a uma residência na Avenida Baldomero Leituga, número 591, quase esquina com a Avenida Antônio Trajano, ali no bairro São Jorge. Ela que alimenta, alimentava o tio idoso que residia na casa que pertence a ela, estava cedida para ele por conta dele não ter filhos, estar ali amparado por ela, que era trabalhador rural e com a idade chegando não podia mais desempenhar o trabalho no campo, veio para a cidade e ficou abrigada e amaseada nessa casa. Ontem, ela foi levar, como rotineiramente, o almoço para o tio e reparou que a casa estava fechada, o portão trancado. Ela conseguiu, com a ajuda de um vizinho, pular o muro e ir até a casa, ver o que estava acontecendo. Chamando pelo tio, ela percebeu que a porta da frente estava semi-encostada, empurrou, entrou e viu o tio caído na cama ali no ventral, como se ele estivesse sentado na cama e desmaiado. Ela, vendo que o tio já estava em óbito, ligou para o Corpo de Bombeiros e para o SAMU, que foram até o local constatar o óbito. E devido a algumas manchas de sangue no chão, Ana, a Polícia Militar foi chamada. A Polícia Militar isolou a área, acionou a Polícia Civil, a primeira DP, que foi lá o doutor Marcilio, delegado titular da primeira Delegacia de Polícia Civil, junto com o investigador e também com o perito criminal. Após uma avaliação dentro do imóvel, eles perceberam que este idoso não tinha nenhuma marca de agressão e uma sobrinha dele, que chegou posteriormente, disse que ele sofria com uma úlcera e possivelmente, no decorrer da manhã, no início da manhã, ele tenha sofrido mal súbito, que esta úlcera possa ter estourado e ele acabado colocando essa secreção com sangue para fora e passado mal até morrer na cama. Após o trabalho da perícia, a funerária plantonista, que faz o trabalho de remoção do corpo para o imóvel, foi feito esse trajeto. O corpo passou por necropsia e foi liberado para a família fazer o velório. Mesmo tudo indicando que a morte tenha sido natural, a Polícia Civil irá fazer o trabalho de prática para poder investigar corretamente e trazer para a família um laudo definitivo em 30 dias. Se de fato se confirma a primeira hipótese de uma morte natural ou se há algum elemento para outra coisa, para outras linhas investigativas, já que aquele trecho ali, Ana, é bastante movimentado por viciados em drogas que invadem as residências, fazem furtos e, como era um idoso, morava sozinho, tinha problemas de audição, tinha alguns problemas de saúde. Então, possivelmente, a Polícia também trabalha nessa linha de não descartar que tenha acontecido alguma coisa para alguém pegar a aposentadoria dele e comprar um entropescente. É claro, essa é uma hipótese bem remota. E, Ana, ontem foi registrado na DEPAC, a Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, um furto no bairro Jardim Paranapungá. Um homem de 49 anos relatou na delegacia que chegou na residência dele, na rua José Lopes, Sejópolis, quando percebeu que a janela da casa estava arrombada. O que mais o chamou a atenção é que ele saiu rápido, saiu da casa, só foi a um comércio na esquina e voltou. Quando voltou, a casa já estava violada e, dentro da casa, ele não encontrou alguns aparelhos eletrônicos que ele tinha dentro da casa, como TV, celular, entre outros. O homem foi até a delegacia, fez o registro de ocorrência desse furto e espera que a polícia consiga recuperar o mais rápido possível. É claro, o produto que já sumiu aí nas bocas de fumo de Translagoas. Mas torcemos para que consiga recuperar rapidamente esses produtos. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de violência doméstica. Mais violência doméstica e furto parece que está virando moda em Translagoas, além de agredir, ameaçar o pessoal, furtar os produtos das ex-companheiras. Ana? Muito obrigada, Alfredo. Já já o Alfredo volta trazendo mais informações do setor policial. São 6 horas e 43 minutos agora, 6h43, horário de Mato Grosso do Sul. Gente, nós falamos aqui, desde o final do ano passado, a gente vem falando que Três Lagoas não terá carnaval, não terá folia, que o prefeito já havia antecipado, que não haveria o desfile das escolas de samba e nem os bailes populares e nem matinês. Mas ontem, gente, foi publicado um decreto que proíbe qualquer evento no período de carnaval, viu? Não é só desfile de carnaval, não, só os eventos organizados pela prefeitura. Qualquer evento está proibido em Três Lagoas no período de 25 de fevereiro ao dia 5 de março, que é o período do carnaval. Decreto publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira suspende a realização de eventos públicos ou privados alusivos ao carnaval ou de natureza religiosa, como forma alternativa para aproveitamento do ponto facultativo. Carnaval não é considerado feriado nem nacional, nem estadual e muito menos municipal. Mas os governos geralmente decretam um ponto facultativo nesse período. Foi o que aconteceu aqui em Mato Grosso do Sul. E para evitar eventos, tanto públicos quanto privados, nesse período de ponto facultativo, em que as pessoas acabam emendando, não trabalhando e realizando eventos, foi que a prefeitura de Três Lagoas publicou esse decreto, proibindo qualquer tipo de evento neste período. Olha, eu acho que pode proibir as festas, mas tipo culto, igreja, eu acho que não, porque isso é uma ajuda para as pessoas. E a respeito dos retiros que as pessoas fazem, mesmo evangélico, católico, enfim, nesse período do carnaval, o rebanhão com Jesus? Olha, eu acho assim, retiro espiritual já fica mais complicado. Mas eu acho que culto na igreja, oração, isso aí tem que ter para ajudar, porque isso ajuda muito na vida espiritual das pessoas, né? Estamos vivendo uns tempos muito difíceis. E o prazo de resolver é oração. A estudante Jaqueline Amaral Nogueira concorda com o decreto publicado. Concordo plenamente. Por quê? Porque, por agora, a pandemia está começando tudo de novo, né? Começando com a Covid, as mutações. E se ter de novo, as pessoas vão pegar, vai ter mais morte, vai ter mais infecções. E provavelmente isso a maioria das pessoas não querem, né? Não querem mais morte. Então, eu concordo. A atendente de educação, Laura Ferreira Gomes, também é contra a realização de eventos diante dessa pandemia da Covid e também dos casos de gripe. Concordo, concordo sim. Porque, na verdade, a gente já passou dois anos aí parado por conta dessa doença, né? Eu acho que se tiver agora, ela vai vir e vai avançar e vai piorar. E não é só o Covid mais, né? Tem a gripe também. Então, eu concordo. E é justamente por conta disso que esse decreto foi publicado, viu, gente? Devido ao avanço nos casos de Covid e devido também aos casos de gripe, H3N2. Então, qualquer evento está proibido nesse período de carnaval, que não é feriado. Muitas pessoas acham que o carnaval é um feriado nacional. Não é, gente. Feriado nem nacional, nem municipal, nem feriado estadual. É ponto facultativo. Aqui em Mato Grosso do Sul, o governo do estado já publicou um decreto considerando ponto facultativo. Ponto facultativo é a mesma coisa que feriado, né, gente? Isso é pra inglês ver. Fala assim, ah, decreta ponto facultativo, os estabelecimentos que quiserem funcionar podem funcionar porque não é um feriado. A gente sabe que falou, é ponto facultativo, órgão público não funciona, né? É considerado um feriado. E carnaval, então, nem se fala, né? Então, aqui em Mato Grosso do Sul é ponto facultativo. Por conta disso, muitas pessoas acabam emendando. Pra evitar festas, aglomerações, a prefeitura publicou um decreto proibindo qualquer evento. Não é só evento realizado pelo poder público, não, gente. O tradicional desfile das escolas de samba, os bailes populares, matinês, é qualquer evento. Se você é um organizador de eventos, você está proibido de realizar evento nesse período de carnaval. Como a senhora disse aí, ah, cultos... Não, igreja vai funcionar normalmente. Não tem decreto nenhum proibindo o funcionamento das igrejas. Normal. O que está proibido são eventos, inclusive eventos religiosos. Esses rebanhões que eles fazem aí, né? Carnaval com Jesus. Enfim, tudo está proibido, viu, gente? Está tudo proibido nesse período de carnaval. Isso é pra evitar a disseminação, a propagação ainda mais da Covid-19. Enfim, esses casos de gripe também, muita gente contraindo casos de Covid novamente, de gripe também. Então, por conta disso, é que nesse período de carnaval os eventos estão suspensos. E eu quero saber a sua opinião. Você que está na sintonia do RCN Notícias, o que achou desse decreto? Concorda com essa decisão? Acha que qualquer evento tem que ficar proibido nesse período de carnaval? Ou tem que liberar tudo? Tem que continuar do jeito que está? Atualmente, gente, eventos em Três Lagoas estão liberados, tá? Desde que tenha público até 5 mil pessoas, as pessoas precisam estar usando máscara e precisa comprovar que tomou a vacina, né? Precisa estar com a carteira de vacinação. Tem um comprovante ali que você tomou a vacina contra a Covid. Atualmente, está permitido até 5 mil pessoas. Os bufês também podem realizar eventos, está liberado para a realização de eventos também, os bufês, mas precisa seguir todo aquele protocolo de biossegurança. Agora, no período de carnaval, qualquer evento ficará suspenso. E eu quero saber a sua opinião. Você que está na sintonia do RCN Notícias, o que acha disso? Você pode contar para a gente através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha também o nosso Jornal ao Vivo. Entra lá, comenta. O que você achou desse decreto? Concorda? Período de carnaval não tem que ter evento nenhum. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163. Eu quero saber a sua opinião hoje a respeito desse decreto, que suspende qualquer evento, tanto público quanto particular, no período de carnaval. De 25 de fevereiro ao dia 5 de março, né? Que é aquela ponte que geralmente os órgãos públicos fazem. Dá sua participação? Pode comentar, que já já a gente vai lendo os comentários. Por falar em Covid, eu vou ao vivo agora com o Israel Espíndola, que tem informações para a gente a respeito do boletim epidemiológico da Covid. Israel Espíndola, a gente volta a acompanhar diariamente os casos da Covid. E qual é a situação hoje do município de Três Lagoas? Mais uma vez, bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, a situação é alarmante e volta a crescer os números de casos positivos para a Covid-19. Ainda não sei se é o momento, né, de colocar as pessoas em pânico, como foi o ano passado. Mas as pessoas precisam, sim, ter ciência do que está acontecendo. Porque, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal, de Saúde de Três Lagoas, 136 novos casos foram confirmados nesta segunda-feira. Lembrando que este número é elevado por conta do sábado e também do domingo. Mesmo assim, é bom as pessoas ficarem em alerta para a Covid-19 que vem crescendo aqui no município de Três Lagoas. Inclusive, se cresce o número de pessoas contaminadas com a Covid, o número de pessoas hospitalizadas também cresce. De acordo com o boletim que foi divulgado na última segunda-feira, 20 pessoas estão internadas. São elas, na enfermaria pública, duas pessoas suspeitas, um caso confirmado de Covid-19 e um caso confirmado de H3N2. Enfermaria particular, um suspeito e um caso confirmado de Covid-19. UTI pública, três suspeitos e dois casos de Covid-19. UTI privada, dois casos confirmados de Covid-19. Na UPA, cinco pessoas aguardam o resultado dos exames, são suspeitos, um Covid-19 e um caso de H3N2. Ontem, também, no boletim epidemiológico, apresentava uma criança aguardando o resultado dos exames, porque também é um caso suspeito. Doze casos foram registrados em três lagoas de H3N2, ou seja, os números são da Secretaria Municipal. É bom as pessoas estarem aí em alerta e seguirem todos os protocolos de biossegurança, inclusive este, que é de não aglomeração, tanto para festa quanto para qualquer outro tipo de espécie. Não dá para aglomerar ainda. Ana, ainda neste cenário, no último sábado, lá na central de imunização, que funciona na biblioteca, né, quase 700 pessoas foram vacinadas contra a Covid-19. Então, a Secretaria Municipal tem realizado aí esse dia D, sempre aos sábados, né, das 8 às 18 horas, com um horário bastante flexível, para que as pessoas possam ir tomar a sua vacina. Primeira, segunda, a terceira dose, e no último sábado, como nós já vimos aqui na reportagem, a vacinação das crianças com comorbidade. E por falar também em Covid-19, eu estou aqui em frente ao quinto grupamento do Corpo de Bombeiros, onde voltou a funcionar o Drive-Thru, onde são realizados aí os exames, né, para as pessoas, as testagens. Então, no sábado, foi aberto 50 vagas, só que saltou para 80 vagas do teste antígenos durante o dia. O agendamento para ser feito o teste contra a Covid-19, o teste Covid-19, deve ser feito no site saúde.ms.gov.br barra teste Covid-19. Vou repetir, o agendamento deve ser feito exclusivo no site saúde.ms.gov.br barra teste Covid-19. Os exames poderão ser feitos por pessoas acima de 12 anos, sintomáticas e assintomáticas, que tiveram contato com casos confirmados de Covid ou com casos suspeitos. Ana, volto com você. Muito obrigada, Isael, pela tua participação. Pois é, gente, nós estamos recebendo aqui vários recadinhos, né, as pessoas comentando sobre essa questão. Agora, em a pouco, eu falei a respeito desse decreto que proíbe qualquer evento no período do ponto facultativo de carnaval, gente, né, não só o tradicional desfile, baile popular, qualquer outro evento está proibido, seja público ou particular, não será permitido em Três Lagoas. Isso pra evitar que mais casos de Covid sejam registrados em Três Lagoas. E olha só o recadinho que eu estou recebendo da Maria Terezinha Lima. Ela diz, bom dia, Ana. Eu acho que tem que parar tudo. Estou com quatro pessoas da minha família com Covid, todas vacinadas, estão em casa. Ela diz, não pode ter festas. Obrigada, viu, Maria Terezinha? Melhoras aí pra toda a tua família, viu? Se cuida, viu, gente? Infelizmente, a Covid está aí. O Clóvis Ribeiro, ele diz, bom dia, Ana, pra você e pra toda a equipe. Eu concordo de não ter eventos. Obrigada, viu, Clóvis, pela sua participação. A Sônia Mariana também está na audiência. Ela diz, bom dia, Ana. Que Deus abençoe nossa terça-feira. Em nome de Jesus, amém, viu, Sônia? Só Deus mesmo, viu? Obrigada pela audiência. O Vanderlei Rodrigues também está na sintonia. E ele diz, olha, tem que usar máscara, né? O uso da máscara continua, exatamente, continua mesmo, viu? A Yara Brandão também está na audiência. Bom dia, viu, Yara? Ela diz, bom dia, Ana. Eu concordo. Só que tem que ter feito esse decreto no final do ano, né? Assim não teria tantos casos. Verdade, né, Yara? Providências deveriam ter sido tomadas antes. Engraçado que no Brasil é assim, né? Só depois que a coisa explode, que o negócio está feio, é que aí vão tomar providências, né? O pessoal relaxa, acha que está tudo beleza. E depois que a coisa está meio que sem controle, começam a tomar providências. Obrigada pela tua participação, tá bom? O Luiz Henrique também está na audiência. A Cristiane Queiroz também. A Rosilene O'Franco também está aqui comigo. Muito obrigada, viu, gente, pela participação de todos vocês. A Edilene Marques também está na sintonia. Muito obrigada pela audiência. A Viviane dos Santos. O Cícero Flamenguista. O Neto Alonso. Bom dia, Neto. Tudo bem com você? O Nelson Rodrigues também está na audiência. Pessoal interagindo com a gente pelo WhatsApp também. Nós recebemos vários recadinhos. As pessoas interagindo com a gente também aqui pelo nosso WhatsApp. Ô, Beto, vamos ver se a gente consegue ler pela tela do computador. Aqui pelo celular eu não estou conseguindo ler alguns recadinhos. Você me socorre aí nesse momento, Beto Silva? Olha, o José de Souza também está na audiência. Obrigado, comentando com a gente. A gente recebeu aqui um outro recadinho. Deixa eu ver quem mandou aqui para a gente. É a Selma Carneiras que mandou. Ô, Beto, me auxilia aí, por favor, que eu não estou conseguindo ler alguns recadinhos aqui pela tela do celular, Beto. Olha, Ana, quem mandou bom dia para a gente aqui foi do Paraná Pungá, Vanda Queiroz, mandando bom dia, que foi inclusive quem mandou a foto. Ah, Vanda Queiroz mandou uma foto para a gente. Vamos mostrar, Beto, uma foto. Se a gente coloca aqui na tela, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, a Vanda Queiroz, lá do bairro Paraná Pungá, sempre na sintonia, né, Vanda? Obrigada pela audiência, minha querida. Ela mandou uma foto linda para a gente, disse que recebeu essa foto, né, Beto? Olha que imagem linda da nossa lagoa. É o entardecer ou o amanhecer, Beto? É entardecer. Entardecer da nossa lagoa. Olha que foto linda que a Vanda mandou para a gente. Ela disse que recebeu essa foto ontem, né? O que ela diz aí, Beto, no recadinho que ela mandou para a gente? Olha que foto, imagem linda. Ela mandou, olha, bom dia, Ana Cristina. Recebi essa foto ontem de uma amiga que foi de tardezinha na lagoa. E que ela mandou que ela quer compartilhar esse espetáculo com todos nós aqui. E pergunta, Ana, é ou não é linda? Ah, e se é linda, Vanda? Mas a nossa lagoa é linda, né? É um verdadeiro cartão postal. Que imagem linda. Obrigada, viu, minha querida, por poder compartilhar com a gente essa imagem também. A gente recebeu mais recadinho aí, Beto? Olha, o João Batista mandou, Ana Cristina, concorda sobre a medida sem carnaval. Assim vai sobrar dinheiro para outras necessidades. É, exatamente, né? Isso a gente já vem falando desde o ano passado. Muitas pessoas não concordando com a realização de carnaval, com esse tipo de evento. Eu não sei se no Rio de Janeiro e São Paulo está mantido aí os desfiles. Cancelou, Beto? Cancelou? Pois é, eles iam realizar desfiles. Tem que cancelar tudo, gente. Esse negócio... Carnaval não é prioridade, gente. Se não, nesse momento de pandemia, não. Isso não é prioridade. Já falei isso aqui desde o ano passado. Tem tantas outras prioridades do que carnaval, né? Enfim, economia precisa retomar. Os cuidados precisam seguir. Comércio precisa funcionar. Mas carnaval aí não dá para concordar, né? Sete horas em ponto. Já já a gente continua lendo mais recadinhos. Você pode continuar dando a sua opinião, participando com a gente, interagindo. O que você achou desse decreto da Prefeitura de Três Lagos que proíbe qualquer evento, tanto público quanto particular, no período do carnaval? Aquele ponto facultativo que não é feriado, mas é feriado no Brasil, né? Coisa só que acontece no Brasil. Enfim, que as pessoas emendam, principalmente os órgãos públicos. Nada funciona. E aí, o que você acha desse decreto proibindo esses eventos por conta dos casos de Covid e também de gripe? Eu quero saber a sua opinião. Você pode mandar o seu recadinho através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC e o nosso WhatsApp também, que é o 99984-0163. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com. Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites. Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Se crede. Gente que coopera cresce. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Chega de sofrer passando roupa. Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com. Além de passar sua roupa, a Passadeiras.com tem soluções para o seu dia a dia. Lavagens especiais, costura e pequenos reparos e soluções em sapataria. Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque, 1310. Passadeiras.com. Passadoria Delivery. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Última chance para reformar e construir sua casa. Fecha ano todimo. Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão. Piso Belacer 58 por 58 extra, R$ 28,90. Kit em sepa bacia com caixa pronto para instalar R$ 899,90. Veniziana Branca com grade R$ 1.099,90. Martelete Bosch R$ 899,90. Fecha ano todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mansime, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Pessoal, hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para a Três Lagoas. Melhor, hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas. O Sr. Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão. Agora ele consegue atender mais clientes. Essa oportunidade já ajuda bastante o Sr. Rodolfo, mas não é tudo. Também tem a antecipação dos valores das vendas, que ajuda ele a se programar. Ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito. Além do desconto e taxas reduzidas, você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis. Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas, vem conhecer nossas condições e vem Cicred. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Notícias Agora são sete horas e seis minutos, sete e seis de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Muitas pessoas interagindo, comentando a respeito deste decreto municipal que proíbe qualquer evento no período de carnaval, seja evento público, evento privado. Pode continuar dando a sua opinião já, já. A gente vai ler os recadinhos que a gente está recebendo aqui. A Cristiane Queiroz, ela diz, olha, está certinho mesmo o prefeito, está de parabéns. A Maria Aparecida diz, bom dia, né? Do que adianta não ter carnaval se a Lagoa Maior toda no final de semana está lotada? Todo mundo sem máscara, teria que proibir tudo. Muito obrigada, Maria, pela audiência. Daqui a pouquinho a gente continua lendo mais recadinhos, porque nós vamos ao vivo agora para a capital, para Campo Grande. Vamos com a participação da Ingrid Rocha, que tem informações para a gente a respeito da vacinação contra a Covid para crianças. Mas antes, Ingrid, eu gostaria de saber se aí na capital, como que está a expectativa para carnaval? Vai ter carnaval aí em Campo Grande? Tem alguma proibição, alguma restrição? Ou está tudo liberado aí na capital? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, aqui em Campo Grande não vai ter carnaval de rua. A prefeitura já publicou um decreto dizendo que estão proibidas as festividades nas ruas de Campo Grande. Os bloquinhos já estão se organizando para fazer festas privadas, porque nesse decreto da prefeitura eles permitem festas privadas, lógico, levando em consideração todas as medidas de biossegurança, todas as regras em relação a evitar aglomerações. Então, os bloquinhos de rua estão preparando festas privadas com limitação de público. Já o desfile das escolas de samba ainda está se discutindo se vai ser realizado ou não. A Lienca, a gente entrou em contato com a Lienca, que é a Liga das Entidades Carnavalescas aqui de Campo Grande. Eles disseram que estavam conversando com o governo do estado e com a prefeitura sobre a possibilidade de fazer o desfile normal e as pessoas assistindo de casa o desfile. Então, não tendo público no local, mas ainda não tinha uma decisão sobre o desfile das escolas de samba de Campo Grande. Mas o carnaval de rua, os bloquinhos tradicionais aqui em Campo Grande, não terá esse ano, mais um ano, segundo ano consecutivo, sem carnaval de rua aqui em Campo Grande. A prefeitura publicou esse decreto, então todos já tiveram que se organizar, né? Tá certo, tem que ser por aí mesmo, né? A maioria das cidades estão cancelando. Vamos ver como será no Rio de Janeiro e São Paulo, né? Infelizmente, os casos de Covid estão aí. A gente começou 2022 noticiando inúmeros casos, não só de Covid e de gripe também. Mas por falar em Covid, Ingrid, ainda bem, né? Que começou a vacinação para as crianças no último final de semana e Mato Grosso do Sul já está recebendo, inclusive, nova remessa para continuar a aplicação, a imunização da vacina nas crianças. Isso mesmo, Ana. Daqui a pouquinho, às 7 horas e 35 minutos da manhã, deve chegar o segundo lote com as vacinas pediátricas e vacinas para as crianças aqui em Mato Grosso do Sul, deve desembarcar no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Esse novo lote chega com 18,3 mil doses para este público. Lembrando, então, que a primeira remessa também veio com esse quantitativo, 18,3 mil doses para vacinação de crianças. Chegou no último dia 14 aqui em Mato Grosso do Sul. Então, no dia 15, no dia seguinte, começou a vacinação deste público oficialmente aqui no Estado. Vale destacar que a vacinação de crianças em todo o Brasil está seguindo o seguinte critério. Primeiro, crianças com comorbidades ou com deficiência permanente, crianças quilombolas, crianças indígenas e depois em ordem decrescente. Então, começa com as crianças de 11 anos, 10, 9, 8, 7, 6, até chegar às crianças de 5 anos. Aqui na capital, hoje, já tem a aplicação da primeira dose para crianças de 10 anos. Já está disponível, começa daqui a pouquinho a vacinação deste público, às 7 horas e 30 minutos da manhã. Vale destacar que aqui na capital, na parte da manhã, somente vacinação de crianças. E na parte da tarde, tem vacinação dos adultos e também das crianças, mas na parte da manhã, especificamente, este público. A primeira criança vacinada aqui em Campo Grande, na semana passada, foi o Zé Luiz da Silva Duarte, de 5 anos, Ana. Então, mais um lote chegando hoje para dar continuidade na vacinação de crianças em Mato Grosso do Sul. Muito obrigada, Ingrid. Pois é, e aqui em Três Lagoas, as crianças com mais de 5 anos, gente, já vão receber a vacina contra a Covid, viu? Isso porque aqui em Três Lagoas ainda tem disponível aí 500 doses para aplicar nesse público-alvo. Sábado foi o primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade com comorbidade em Três Lagoas. A campanha durou o dia todo, mas o ritmo com que crianças procuraram pela imunização não foi o mesmo. Das 630 doses disponíveis na clínica da criança, apenas 50 delas, com este perfil, compareceram ao local. Com a oferta de imunizantes maior do que a procura, a Prefeitura decidiu ampliar o acesso dos imunizantes para quem tem essa faixa etária e que conviva com algum familiar que possua alto risco de desenvolver o quadro grave da doença. A vacinação continua ainda na clínica da criança, conforme explica a secretária de saúde, Helene Fúrio. Nós iremos, nesse momento, manter apenas um local para essa vacinação. Então, ela continua sendo centralizada na clínica da criança durante a semana ou então até que chegue uma nova remessa. A vacinação dessa turminha ocorre das 8 da manhã até as 4 e meia da tarde. Para se imunizar, a criança deve estar acompanhada dos pais ou de um responsável legal, portando o documento oficial com foto, tanto do responsável adulto quanto da criança. E um laudo médico comprovando a comorbidade dela ou do familiar que vive na mesma casa. A vacina contra a covid-19, que é aplicada em crianças, não é a mesma que vem sendo aplicada em adultos. O imunizante aprovado para crianças de 5 a 11 anos apresenta diferenças na dosagem, na composição e na concentração do principal componente da vacina. A dose infantil equivale a um terço da que é administrada em pessoas que possuam mais de 12 anos de idade. Para minimizar possíveis erros de aplicação, o frasco da vacina Pfizer possui o rótulo na cor laranja, diferente do frasco para adultos, que é na cor azul. A dose também é menor, 0,2 ml. Essa criança precisa estar acompanhada por um pai ou então responsável legal. No caso desse pai não poder comparecer, nós disponibilizamos um termo onde esse pai consente com essa vacinação. Em relação ao laudo, não precisa ser especificamente um laudo médico, mas pode ser um exame, pode ser um laudo também, ou então algum outro documento que comprove que a criança tem aquela comorbidade. A vacinação para quem possui mais de 12 anos de idade continua ocorrendo nas unidades de saúde durante a semana e na central de imunização aos sábados. 7 horas e 14 minutos agora, 7h14. Gente, olha só para vocês terem uma ideia do que a Covid é capaz. O Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON aqui de Três Lagoas, a gente está com atendimento reduzido no seu horário, viu? Isso, gente, devido aos funcionários, alguns funcionários terem contraído a Covid-19. Então, gente, o PROCON de Três Lagoas vai funcionar das 7h da manhã às 10h da manhã e da 1h da tarde às 4h da tarde. Então, o horário de atendimento no PROCON será reduzido, porque alguns funcionários testaram positivo para a Covid-19, está com o número reduzido de funcionários, e aí, para dar conta de toda a demanda, foi necessário reduzir o atendimento do PROCON, segundo o coordenador Luiz Aquira. Então, gente, a partir de hoje, o atendimento do PROCON é das 7h às 10h da manhã e da 1h da tarde até às 4h da tarde, devido aos funcionários terem contraído a Covid-19. 7h15min, 7h15min, daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar sobre tributos. Atenção, você que tem IPTU atrasado, enfim, tem impostos atrasados com o município, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o programa que prevê o parcelamento dessas dívidas, desses débitos com descontos. É daqui a pouquinho, porque nós vamos ao vivo agora para a Casa do Trabalhador, às 7h16min, o Israel Espíndola chega agora com as vagas disponíveis para esta terça-feira. Israel Espíndola, bom dia para você! Vou pedir para o Israel ligar o microfone, a gente não está tendo sinal aí com o Israel Espíndola, né? O Israel Espíndola está na Casa do Trabalhador e chega agora, então, às 7h16min, com as vagas de emprego disponíveis aí para esta terça-feira na Casa do Trabalhador. Atenção, você que está à procura de emprego, né? Vamos saber agora, então, das vagas para hoje. Israel, é com você! Agora sim, né? Estabelecemos a nossa comunicação. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, como eu estava dizendo, a Casa do Trabalhador aqui em Três Lagos oferta nesta terça-feira 116 oportunidades de emprego. Vamos lá, os destaques de algumas dessas profissões. Ajudante de carvoaria, desde a semana retrasada, esta vaga está aberta, são 20 oportunidades. Ajudante de obras, 15 oportunidades. Armador de ferragens na construção civil, uma vaga. Auxiliar, assistente administrativo, duas vagas. Auxiliar de cozinha, uma vaga. Auxiliar de mecânico diesel, exceto veículos automotores, dez vagas. Borracheiro, duas vagas. Carpinteiro, cinco vagas. Mecânico, dez vagas. Montador de equipamentos eletrônicos, ontem eu falei dessa vaga, né? Estação de rádio, TV, equipamentos de radar, seis vagas. Oficial de serviços gerais na manutenção, uma vaga. Pedreiro, dez vagas para pedreiro, são ofertadas nesta terça-feira. Soldador, quatro vagas. Torneiro mecânico, uma vaga. Lembrando que essas vagas, essas oportunidades, os candidatos devem fazer o seu agendamento através do aplicativo MS Contrata Mais, porque não tem mais o atendimento para aquela formação de fila, aglomeração aqui na Casa do Trabalhador. É uma forma de conter também a aglomeração diante deste cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Então, você faz o download, ou melhor dizendo, baixa o aplicativo no seu celular ou no seu notebook e você fica por dentro de todas essas vagas e, é claro, você faz aí o seu agendamento. Lembrando sempre que quando vier aqui para a entrevista para se candidatar a uma dessas vagas, trazer seus documentos pessoais, RG, CPF e, claro, também aí a carteira de trabalho e os comprovantes aí da sua experiência. 116 oportunidades de emprego nesta terça-feira, viu, Ana? Volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Agora são 7 horas e 19 minutos, 7 e 19. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações do setor policial. Alfredo, agora é com você. Ana, ontem tivemos uma ameaça registrada na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde uma mulher de 23 anos foi ameaçada pelos vizinhos. Segundo ela, que é moradora da rua Bernardino Mendes, ali no bairro Alto da Boa Vista, ela estaria na residência dela, onde funciona ali uma espécie de residencial, compartilha o terreno com várias outras casas próximas. Ela tem um terreno compartilhado com os outros vizinhos, onde ela deixa o cachorro dela solto ali passeando. Um dos vizinhos acabou abrindo o portão e deixando que o cachorro, propositalmente, escapasse e fosse para a rua. Ao ser informada por outros vizinhos que o cachorro dela estaria na rua, a mesma foi em busca do animal e, assim que conseguiu reavê-lo, estava voltando quando encontrou os dois vizinhos que teriam aberto o portão para que os animais pudessem escapar. Ao serem questionados o motivo de ter feito aquilo, um dos vizinhos disse, fica na sua, aqui é o comando. Tentamos intimidar aí a vítima. A vítima relatou aos policiais que um dos irmãos ainda teria feito ameaça, dizendo que, em qualquer hora, colocaria pó de vidro na comida do cachorro para que o mesmo morresse envenenado. Na delegacia também, a mesma disse que, dias atrás, as desavenças começaram ali com esses vizinhos, porque um deles teria tentado agarrar à força a vítima e ela teria reagido com um tapa. E, desde então, o mesmo não teria gostado dessa atitude, achando que a mulher era obrigada a render aos dotes desse homem do comando. A polícia civil foi informada e tenta agora convocar esses dois irmãos para prestar depoimento sobre as ameaças feitas de envenenar o cachorro, sobre a tentativa de importunação sexual e também sobre essa história dele ser de uma facção criminosa, explicar melhor essa história para o delegado que estiver de plantão lá na DEPAC. Agora, Ana, ontem também foi registrado uma ameaça, violência doméstica e furto. Uma mulher de 21 anos foi até o bairro Osmar Dutra, na saída para Campo Grande, na residência de um ex-companheiro, a qual ela está separada há 30 dias. A mesma teria que buscar o filho do casal que estava com a guarda do pai, passando aí os dias com o pai, e ontem ela tinha que buscar essa criança. Ontem, assim que ela foi buscar a criança, ela foi de carona com um conhecido. Ao chegar no local, o ex-companheiro passou a agredir a mulher com socos, jogou uma sacola de medicamentos contra o rosto da mulher, tomou o celular dela, entrou para dentro da residência e não mais atendeu. E, segundo ele, queria quebrar o telefone celular da mulher. Ela chamou a polícia militar, mas não conseguiu o contato com o homem, foi orientada a descer até a delegacia de pronto-atendimento comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por lesão corporal, a violência doméstica, também por ameaça e por furto, já que ele se apoderou do aparelho celular que é dela. Segundo a mulher, os dois tiveram um relacionamento de quatro anos. Há 30 dias, o relacionamento acabou, mas ela só conseguiu sair da casa onde conviveu com o ex-Samasio na semana passada. E isso teria aí provocado uns ciúmes no homem ao ver a ex-companheira chegar na frente da residência para buscar o filho que o casal tem na companhia de outro homem, um amigo da mulher aí, da vítima, independente de ser amigo ou não, o relacionamento deveria ser obrigação dele respeitá-la. E caso fosse a questão da paixão, tentar reconquistar a mulher. Não acredito. Ana, essas foram as ocorrências de maiores grupos que tivemos aí no setor policial. Caso mais informações, voltamos aqui para o RCN Notícias a Tempo ou qualquer coisa no site JP News, no TVC Agora e também no Curseiro de Prata. Com você, Ana. Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 24 minutos, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo, comentando sobre os assuntos que estamos abordando a respeito desse decreto que proíbe qualquer evento nesse período do Carnaval. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a Joana Ramão, para o Júnior Ninh, para o Éder Ramão e para a Viviane Ramão lá no Parque São Carlos. Todos os dias eles estão na audiência do RCN Notícias. Muito obrigada, viu, gente, pelo carinho, pela audiência de todos os dias. A Darcy Souza também está aqui comigo. A Rosalane Maria também. A Evanir Coface, ela diz parabéns pelo jornalismo. Obrigada, viu, Evanir, pela audiência, viu? Enfim, a todos vocês. A Luzia dos Santos também está aqui comigo. Enfim, fique à vontade para interagir, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando. São 7h24. Eu vou no intervalinho. Já, já, gente, nós voltamos para falar sobre impostos, viu? Atenção, você que tem imposto atrasado e o IPTU, entre outros impostos, tem um programa para ajudar os contribuintes de Três Lagos. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer todos os detalhes. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital. Autoridade de Registro Serasa Experian. Alto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera, cresce. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a EUCAMADE oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da Tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constro Luz Mix. Solução de completagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. TVC Agora. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 29 minutos, 7h29 de volta com o RCN Notícias. E agora nós vamos conversar ao vivo com o Emerson Barbosa, o Barbosinha, como é conhecido. Ele que é o diretor técnico de receita da Secretaria de Finanças, né? Do Departamento de Tributação aqui do município. E nós vamos falar agora sobre um programa que entrou em funcionamento antes, ontem, né, gente? Que prevê o parcelamento aí dos débitos. Você que tem débito, né, de PTU, enfim, outros tributos com o município, você poderá ter descontos. Emerson, bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigada pela tua presença. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade. Emerson, fala pra gente um pouquinho sobre esse programa. Qual que é a finalidade? Como vai funcionar? Começou ontem a funcionar e vai até quando? Sim, ele começou a funcionar ontem, dia 17, vai até o dia 30 de junho. Desde o ano passado, a Secretaria, desde junho, né, na realidade, a Secretaria de Finanças, a gente vem desenvolvendo um estudo a respeito de pedidos até dos vereadores mesmo sobre um refis. Então, a gente, através desses estudos, instituiu o PEP, que é o Programa Especial de Parcelamento Incentivado. É um refis? É um refis ampliado. O refis, ele é mais específico, né? Mas, outras vezes, ele abrangia só IPTU e ISS. O PEP já é mais abrangente. Ele abrange todas as dívidas do município, exceto o ITBI e dívidas do artigo 48 do Código Tributário Municipal, que são dívidas oriundas de multas de alto de infração. Alguma empresa que infringiu o Código Tributário foi notificado sobre isso, foi verificado, foi fiscalizado e constatou-se essa irregularidade, aí não entra no PEP. Agora, as outras multas, multas de terreno sujo, multa de limpeza de terreno, multa do meio ambiente, multa de queimada, todas as outras multas, taxas, alvará de funcionamento, ISS e IPTU, ele já está incluso no PEP. Então, ele é bem mais abrangente do que um refis normal que a gente realizava antes. Por que? Da ideia de aumentar, ampliar para mais impostos? Além do pedido da população, do pedido dos vereadores, a gente achou, por melhor, abranger mais impostos até pela necessidade. A gente tem esses estudos e verificou que teve um crescimento, principalmente em 2019, com relação a multas de terrenos e de limpeza de terrenos, que é uma multa mais alta. A Prefeitura, naquele ano, realizou as limpezas e aplicou a multa para quem estava com o seu terreno sujo e não estava limpo. A Prefeitura limpou e aplicou a multa. Então, a gente fez um estudo de junho para cá, de junho de 2021 para cá, e constatou que seria necessário fazer um programa mais abrangente. Então, foi nesse sentido, para abranger mais pessoas, mais tributos, pegar uma camada maior da população. E como que vai funcionar na prática? Por exemplo, quem tem IPTU atrasado, esses impostos atrasados, qual é o benefício desse programa, que esse programa proporciona a Emerson? É, o programa tem quatro faixas de pagamento. A opção de pagamento à vista tem 70% de desconto na correção e 90% nas multas e juros. Aí você pode parcelar de duas a doze parcelas. Terá desconto na correção de 50% e de 60% na multas e juros. De 13 a 24 parcelas, o desconto será de 40% na correção e de 50% na multa e juros. e de 25, me desculpa, de 25 a 36 parcelas, a correção será de 30% e 40% na multa e juros. Então, o programa, ele, claro, quem paga a vista vai ter mais descontos. Quanto mais parcelas, o desconto, ele cai um pouco, né? Mas vai ter também, né? Mas vai ter o desconto. Isso. Aí, muitas vezes, as pessoas que pagam em dia podem falar, pô, está privilegiando quem não paga. Está dando uma oportunidade para a pessoa se adequar, né? Está quitando as suas dívidas. Mas quem paga a vista, ou quem vai pagar o IPTU a vista esse ano, ganha 20% de desconto. Além de estar ganhando esses 20% de desconto, não vai ter o seu nome possível aí, possivelmente, incluso em lista de cartório, em execução judicial. Então, além de dar oportunidade para quem não teve condições de estar pagando, estar se adequando, pagando em dia, ficando em dia com o município, quem está pagando em dia tem os 20% de desconto desse ano, né? Compensa, então, pagar a vista, né, Emerson? Até mesmo para esse programa, né? É, igual eu falei, a gente não está deixando, o município não está deixando de cobrar quem deve. Está cobrando, só que com algumas adequações, com correções, com desconto na correção e na multijuro. O principal está sendo cobrado sem o desconto de 20%. Exato, é porque ele vai pagar o valor do imposto da sua casa, da sua propriedade. Só não vai ter aquele desconto de 20% que é para quem paga a vista, né? Isso, isso. E vai retirar os juros pelo período que ficou. E a partir de quando, Emerson? Porque, por exemplo, para o ano passado, quem tem débito de IPTU ou de outros impostos do ano passado, vale para esse ano não? Para esse ano tem que pagar a vista? Como que funciona? É, o PEP, ele abrange impostos e taxas até o ano passado, até 2021. Quem tem dívidas até o ano 2021 com o município, vai ser beneficiado com o PEP. Esse ano não entra porque esse ano ainda não teve correção, né? Não vai ter correção, não vai ter multa e juros. Talvez tenha se a pessoa deixar de pagar parcelado no dia. Mas, até o ano passado, de todos os anos, de 2021 para trás, todos esses impostos e taxas que eu disse entram no PEP. E como que funciona? As pessoas, para ter acesso, para saber quanto que ela deve de tributos, para aderir ao programa, tem que ir pessoalmente no departamento de tributação ou pelo site ela consegue fazer isso? É, Emerson? Pelo site, ela consegue verificar com o número do BIC e o CPF. Assim como que é para tirar o carnê do IPTU. Ela só não vai lá na mesma aba, né? Porque o carnê do IPTU está em outra aba, está IPTU 2022. Ela tem que ir em débitos. Aí ela vai conseguir verificar com o número do BIC e o CPF dela. Ela consegue verificar a dívida que ela tem na prefeitura. Para pagamento à vista, ela já consegue tirar a guia lá. Agora, para parcelamento, ela tem que comparecer na Avenida Rosário Congro, 285, no setor de tributação. Tá, então pelo site, a pessoa entra, ela vai saber o débito que ela tem. Agora, para aderir ao programa, ela tem que procurar o departamento de tributação. Se for parcelado. A vista, ela já consegue tirar lá no site. Já consegue tirar no site com os descontos que vai dar lá pessoalmente. Já é tudo, já? Já está tudo calculado? Já está tudo calculado, ela consegue tirar lá prontamente. Agora, se quiser parcelar, aí sim, tem que ir lá no departamento, na Rosário Congro, 285, munida de documentos, tá? Não adianta lá ir o Emerson Barbosa, querendo ver uma dívida da Ana Cristina, sem a procuração. Não vai ser atendido. Cada ano do seu imóvel, né? Não vai entregar. Eu tenho que ir devidamente com a procuração, me identificando, para estar verificando o IPTU de outra pessoa, ou dívida de outra pessoa. O mesmo é válido para os demais tributos também? Sim, a mesma coisa. Consegue verificar pelo site e tirar também a guia, a vista pelo site. E quanto que a Prefeitura pretende arrecadar, Emerson, com esse programa? Qual que é a meta que foi estimada até pelo projeto que foi passado pela Câmara de Vereadores? É, Ana, seria uma utopia, né? O negócio era receber tudo, né? E qual que é o valor do débito hoje da dívida? Olha, do ano passado, por exemplo, vou citar de IPTU, que é um dos dados que a gente tem mais em mãos, que ainda está fechando os relatórios do ano passado. O IPTU, ano passado, a gente recebeu 30 milhões. Lançou 60, então ficou 50% na dívida. Metade não pagou, né? Metade não pagou. Nós gostaríamos de receber, claro, até para estar investindo, os 60 milhões que foram lançados no ano passado, né? Então, a gente pretende, e outra coisa, tudo que chegar agora com o PEP já é lucro, né? Porque era uma dívida que estava parada lá, a pessoa não tinha incentivo, não tinha motivação para ir lá pagando. Agora, já tem essa motivação, então, a gente não estabeleceu uma meta, vamos até 10 milhões, vamos até 30 milhões. Mas qual que é o valor hoje da dívida que os munícipes têm com o município? Então, a gente não consegue fechar ainda porque tem as outras dívidas que estão fechando os relatórios, né? De IPTU gira em torno de 60 milhões. Isso, mas isso do ano passado só, né? Não, de todos os anos. De todos os anos. De todos os anos. Então, a gente tem que verificar também que tem o ISS, que é a maior arrecadação do município, é o ISS, que está fechando ainda, que tinha que ter pago até ontem, mas a gente não conseguiu fechar esse relatório ainda, demora alguns dias. mas não é pouco dinheiro, não. É um dinheiro que daria para o município estar investindo bem mais em obras aqui no município. Por conta da pandemia, você acredita que as pessoas têm encontrado uma certa dificuldade, Emerson, para poder pagar os seus tributos, enfim, seus impostos? Os dois últimos anos foram difíceis, né? Em 2020 e 2021, a gente compreende que foi difícil. Mas o município de Três Lagos ainda assim conseguiu manter uma média de arrecadação dos outros anos, né? O ano passado, esse ano de 2021, com relação a 2020, a gente teve um acréscimo até de IPTU de 5,09% na receita. A gente recebeu 1,470,000 a mais em 2021 do que em 2020. Claro, é fruto também do trabalho, né? Você não paga quando você não está vendo o seu dinheiro sendo investido, né? E, graças a Deus, aqui a gente está numa equipe boa, o prefeito está fazendo uma administração boa com obras, né? A gente vê aí obra em tudo quanto é bairro, a feira, né? A feira, inclusive, é um investimento que vem oriundo de verba zero, ou seja, dinheiro do IPTU. Não veio emenda de fora para a feira. A gente vê a aplicação sendo feita, né? Todos os recursos desses impostos municipais entram direto na conta, né? Direto. E o município pode investir em qualquer área, né? É manejar para qualquer secretaria, não fica vinculado a determinada secretaria, né? Em qual caso, qual a hipótese que o imóvel pode ir para a dívida ativa? Tem imóveis aqui em Três Lagoas inscritos em dívidas ativas? Na realidade, se você deixou de pagar o IPTU de 2021, ele já pode ir para a dívida ativa. O que complica é se ele for para a execução, execução fiscal através do processo judicial, e para o cartório, né? Que o seu nome fica restrito, vai fazer alguma compra em alguma loja, seu nome vai estar constando na lista negra lá no Serasa, né? Então, para a dívida ativa, ele do ano passado já foi para a dívida ativa, já está em dívida ativa. Eles não estão executados ainda e não estão protestados, mas já está em dívida ativa. Isso leva a um prazo para que isso aconteça, para a execução, enfim? Sim, para a execução a gente tem prazo de cinco anos, né? Então, agora a gente está pegando de 2017 ainda, fazendo a execução de quem tem dívida de 2017 para cá. E aí, ano a ano vai diminuindo. Tem muitos casos assim nessa situação ou não? A gente tem cerca de seis mil processos no fórum. Seis mil, hein? Seis mil processos. Mas é possível ainda as pessoas conseguirem renegociar esses débitos? Claro, inclusive entra no PEP também. Mesmo que está na... Todas, mesmo no fórum, mesmo no cartório, entra no PEP. Interessante. E por isso que ele é um programa mais abrangente. É bacana, né, Murcia? Porque às vezes a gente sabe que, claro, as pessoas têm que pagar seus impostos, mas também a gente entende a dificuldade de cada um, enfim. Está aí, então, um programa importante para ajudar as pessoas que têm débitos com o município, não só de PTU, viu, gente, mas de outros impostos também, conforme o Emerson explicou. O programa entrou em funcionamento ontem, vai até o dia 30 de junho. 30 de junho. Em 30 de junho, né, Emerson? As pessoas que tiverem interesse, é só procurar o setor de tributação que fica ali na Avenida Rosário Congro. É quase esquina com a rua Junca Rato ali, né, Emerson? É esquina com os Carguimarães. Os Carguimarães, né? Não diga a CESP ali, né? Isso, Rosário Congro 285. A gente também tem o WhatsApp para atendimento lá, né, para estar respondendo aos questionamentos, que é o 99214-0322. E também o e-mail, tributacal, arroba treslagoas, ponto ms, ponto gov, ponto br. Dúvidas a respeito do IPTU desse ano, a respeito do Pepe, a gente está respondendo através desses canais também. Vamos repetir o WhatsApp, Emerson? Hoje as pessoas utilizam muito, né, o WhatsApp para poder se comunicar. Qual que é o telefone? É o 67, né? 99214-0322. 99214-0322. E o e-mail, tributacal, arroba treslagoas, ponto ms, ponto gov, ponto br. E, bom, e pelo site da Prefeitura, as pessoas, inclusive, conseguem já verificar o seu débito. E em relação ao IPTU deste ano, os carnês já estão disponíveis também? Já tem previsão para entrega? Sim, os carnês já estão disponíveis na internet desde o dia 3 de janeiro. Ele já também pode lá estar pegando o carnê inteiro ou somente a guia vista. com o mesmo modo, com o BIC ou o CNPJ e CPF da empresa. Se fosse empresa, CNPJ. Pessoa física, CPF. Então, precisa. O número do BIC que vem no carnê, no BIC, é o número de identificação do seu imóvel junto à Prefeitura. Então, lá no carnê do ano passado, tem o número do BIC. Aquele número ali, o seu CPF, você consegue fazer o pagamento à vista ou gerar o carnê para estar pagando as parcelas durante o ano. A primeira parcela vai vencer em 10 de março, assim como o pagamento à vista. E as outras subsequentes. Bom, pelos Correios, também as pessoas vão receber em casa. Quem às vezes não consegue, né? Fazer pela internet. É até bom você falar. A gente quer agradecer o pessoal dos Correios. Era para estar começando a entrega dia 20. Eles adiantaram, conseguiram adiantar. Começaram a entregar a semana passada, na quinta-feira, dia 13. Já estão entregando? É, já estão entregando. Inclusive, eu recebi o meu ontem também. Vários amigos já mandaram aqui para mim, ó, meu PTU chegou, meu PTU chegou. Agora mesmo, já colocou aqui no meu WhatsApp. Então, eu vou agradecer o pessoal dos Correios que fizeram esses esforços. Já estão entregando. Quem não conseguir pegar nesse período, a gente dá até o final de fevereiro para estar entregando, para os Correios estar entregando. Afinal, são 60 mil carnês. Que maravilha. E aí, a partir do dia 1º de março, pegar lá no Rosário Congro 285. Ou também, dependendo, se a pessoa se identificar e for realmente ela, ela consegue pelo e-mail, né? A gente consegue mandar pelo e-mail. Mas aí também a gente tem que fazer toda a identificação da pessoa, né? Exato. E como o vencimento é 10 de março, a gente tem um período aí bem grande para estar fazendo essas entregas e depois o atendimento ao público presencialmente. Maravilha, é, Marcio? A gente quer agradecer pela tua presença. Gente, se você tem dúvida, é só procurar o setor de tributação ali na Avenida Rosário Congro, esquina com a Rua Oscar Guimarães, tanto em relação ao PEP, né? Que é o programa que vai beneficiar as pessoas que estão com débitos atrasados, é um programa que prevê o parcelamento desses tributos com desconto, pagamento à vista vale a pena. O parcelado também, para quem às vezes não tem condições, também prevê desconto. E o pagamento do IPTU à vista também para 2022 prevê desconto. Se você tem mais dúvidas, né? quer saber mais sobre o IPTU, é só procurar o setor de tributação ou pelo próprio site, conforme o Emerson explicou, né, Emerson? Sim, a gente só pede que, estamos ainda nesse problema do Covid, né? O pessoal não aglomerar, que muitas vezes vai o Emerson Barbosa com a esposa, com o filho. Não, vai só uma pessoa. É só uma pessoa que vai poder assinar, que vai poder resolver. A gente não consegue atender todo mundo como estava liberado antigamente, né? Exato. Então a gente tem que fazer aquele controle. Ontem, por exemplo, no primeiro dia a gente atendeu 210 pessoas. Primeiro dia, já 210 pessoas? 210 pessoas já foram verificar. Não tenho ainda para te falar quanto que já arrecadou, quanto foi feito ontem, mas o atendimento de 210 pessoas para um dia só, ele é, para o primeiro dia, ele é bem bom. Só que a gente só pede isso, que a gente vai ter um controle de entrada, não vai poder entrar todo mundo, né? Vamos se cuidar, né? Qual que está o horário de funcionamento lá, Emerson? Na tributação é das 7h às 17h, não fecha para almoço, só que tem um horário ali que fica menos atendente, né? Que justamente das 10h até 1h, 1h30, o atendimento é um pouco mais devagar, justamente porque tem que fazer o revezamento do pessoal para almoçar. Mas fica aberto para quem às vezes trabalha no horário do almoço e não tem tempo, pode ir lá, né? Das 7h às 17h, direto. Obrigada, viu, Emerson, pela sua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Tá aí, a gente conversou com o diretor técnico de receita da Prefeitura de Três Lagoas, o Emerson Barbosa, né? Falando, então, a respeito do PEP, Programa de Parcelamento de Débitos, e também do IPTU 2022. 7h45, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia, RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian, Autoposto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera, cresce. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Última chance para reformar e construir sua casa. Fecha ano todimo. Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas. comprem até 12 vezes sem juros no cartão. Porcelanato em cefra 74 por 74 extra 54,90. Torneira Deca Lavatório 619,90. Caixa d'água forte leve 500 litros 239,90. Cooktop Fischer 5 queimadores 799,90. Fecha ano todimo. Todimo construindo o ano todo ao seu lado. Chega de sofrer passando roupa. Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com Além de passar sua roupa a Passadeiras.com tem soluções para o seu dia a dia. Lavagens especiais costura e pequenos reparos e soluções em sapataria. Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp 67992648343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque 1310 Passadeiras.com Passadoria Delivery O Grupo Made composto por três empresas é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços oferece móveis rústicos planejados decks percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros você encontra forro de PVC gesso drywall vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas sítios e ranchos. Grupo Made Fone 3524-1422 Pessoal, hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas. Melhor, hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas. O Sr. Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão. Agora ele consegue atender mais clientes. Essa oportunidade já ajuda bastante o Sr. Rodolfo mas não é tudo. Também tem a antecipação dos valores das vendas que ajuda ele a se programar. Ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito. Além do desconto e taxas reduzidas você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis. Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas vem conhecer nossas condições e vem ser esse crédito. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522 0454 Venha construir com a gente! Agora são 7 horas e 49 minutos 7h49 de volta com o RCN Notícias. Gente, vamos falando agora sobre os transtornos causados aqui em Três Lagoas por conta de obras de saneamento. Aqui em Três Lagoas recortes em asfalto estão deixando as ruas com desníveis e as vias são danificadas por conta das obras de ligação de rede de água e esgoto. Não é de hoje que o asfalto de ruas e avenidas de Três Lagoas são danificados por recortes para ligação de água e esgoto feito pela empresa de saneamento básico de Mato Grosso do Sul e também pelas empresas terceirizadas. Moradores reclamam que ruas recém-recapeadas ou asfaltadas são danificadas e que o serviço de tapa-buracos não é feito corretamente. Basta andar pelas ruas da cidade para se deparar com ruas assim com o pavimento cheio de desnível. Isso devido às obras de implantação de rede de água e também de esgoto. O grande problema é que as empresas que executam essas obras não deixam o pavimento como antes. O secretário municipal de infraestrutura Adriano Barreto disse que a prefeitura está atenta a esse problema. Ana, a gente tem fiscalizado e muito. Sempre foi uma preocupação do prefeito. É importante destacar que a gente sempre fez um trabalho de, antes de levar as nossas obras de recapes a Sanessu antecipar as ações. Seria o cenário ideal. A gente sabe que posterior a isso isso ainda acontece a necessidade dos recortes. a gente não é contra e é bom colocar isso bem claro ao recorte a gente não é contra a rede de esgoto nem a rede de água a gente é contra serviço mal feito Ana. Então a gente sim nós temos trabalhado muito tanto com a MS Pantanal que agora assumiu a gestão do esgoto quanto a Sanessu. A gente está em cima os serviços que não são conformes eles são notificados e a Sanessu tem feito as correções. Então está longe de ser o ideal ainda mas é um trabalho que eu acredito Ana que cada ano a gente vem evoluindo eu acredito que até chegar no final da gestão a gente vai ter um cenário quase perfeito a Sanessu é uma empresa parceira a Sanessu tem trazido muito investimento para a cidade só a gente não pode deixar essa cicatriz esse passivo que acaba virando depois um buraco uma panela e isso sobra para o município. Então a gente tem cobrado tem sido um embate muito bacana e que a gente tem conseguido trazer melhoria sim Ana questionado se a empresa não poderia adotar a implantação da rede de água e esgoto pela calçada o secretário diz que tecnicamente não é simples tecnicamente não é tão simples na calçada também tem o mesmo desconforto da rua e sem contar que a calçada o morador tem um certo ciúme porque é ele que constrói às vezes ele usa um revestimento diferente e a calçada tem árvore mas é sim em bairros inclusive que a gente já está levando a rede de asfalto ou a pavimentação que a Sanesson ainda não é possível executar a rede de esgoto porque tem contrato também a gente já acordou e eles quando fizeram eles vão fazer pelas calçadas não vão cortar o nosso asfalto então assim hoje Ana o que está acontecendo ainda é ligação de água e ligação de esgoto a gente faz as preventivas mas ainda elas acontecem mas elas têm sido pontuais e cada vez menores aquele cenário que você tinha daquela rua toda parecendo um retalho já não existe mais e a nossa ideia com essa parceria com a Sanessul é que nos próximos anos isso acabe ou reduza para um número muito pequeno só quando for necessário mesmo para fazer algum reparo algum vazamento então esse é o nosso objetivo esse é o nosso trabalho em parceria com a Sanessul Pois é e precisa né gente porque está complicado aqui em Três Lagoas quantas ruas danificadas por conta desses recortes que são feitos para ligação de água e esgoto o secretário colocou bem a gente não é contra essas obras a gente sabe da importância do saneamento de você ter a água de você ter o esgoto o que precisa é o serviço ser bem feito o que não está acontecendo em Três Lagoas basta a gente andar aí pelas ruas para a gente se deparar com ruas todas cheias de desnível cheias de buraco ali no Nossa Senhora Aparecida gente ontem eu passei ele de bicicleta estava pedalando à noite está intransitável ali tem uns trechos que não dá para se andar no Nossa Senhora Aparecida de tanto buraco que tem nas ruas a Sanissu acabou com as ruas ali naquela região do Nossa Senhora Aparecida e não é só ali não em outros bairros da cidade as ruas estão assim está complicado para transitar na cidade carro então tem que levar para o conserto direto acaba com o carro isso sem contar que as ruas ficam horríveis são pavimentos novos em muitas situações pavimentos que foram recentemente recapeados estão todos cheios de recortes tem que se cobrar a prefeitura tem que ser um pouquinho mais enérgica nesse ponto e exigir que a empreiteira que é a Sanissu refaça o serviço e deixe o asfalto como antes e por falar em esgoto são 7 horas e 55 minutos gente olha só ali no bairro Jardim Carandá tem um esgoto que está transbordando a céu aberto causando transtorno mau cheiro para os moradores do bairro o Israel Espíndola esteve por lá e conta para a gente como que está a situação lá no Carandá as imagens foram feitas por moradores no Jardim Carandá o esgoto está aflorando em calçadas e escorrendo em via pública o problema acontece na rua Welton Silva Filho Emerson mora num local há mais de 10 anos viu de perto o progresso chegar no bairro e com ele o problema devido o serviço foi feito da Sanessudo de colocar o esgoto e eles pediram para os moradores não ligarem o esgoto que não estava finalizado mas infelizmente a população foi e ligou segundo a Sanessul a gente conversou com ele estava aqui na rua porque eles não finalizaram o esgoto eles não tem aonde jogar esse esgoto estão finalizando resolvendo o problema para depois avisar para poder ligar mas infelizmente a população tem alguns pessoal que ligou e a gente está arcando as consequências com quem ligou o problema aqui no Jardim Carandá principalmente na rua Welton da Silva é conforme o morador disse as ligações irregulares isso porque o sistema de esgoto não tem para onde escoar e com isso ele começa a aflorar nas calçadas e também nas vias públicas a situação piora em dias de chuva e nos finais de semana quando os moradores estão em casa quem reside de frente para o problema pede por ajuda Sanessu veio viu o problema mandava o caminhão da fossa vir limpar de hora em hora vir limpar ficou quase 30 dias desse jeito depois eles pararam agora ninguém vem mais aqui ninguém vem limpar não vem nada a gente que estão ligando fazendo denúncia pedindo para que eles resolvam o problema para a gente está difícil ficar aqui na frente da casa da gente a Secretaria do Meio Ambiente também foi notificada do problema e por mensagem no WhatsApp informou que a Sanessu precisa identificar quais casas fizeram a ligação de forma irregular só que infelizmente só a Prefeitura e a Sanessu tem o poder de fiscalizar quem foi que ligou e notificar e pedir para desligar para acabar com esse problema enquanto isso tem que aguentar o seu dor que é fortíssimo enquanto isso a gente tem que aguentar e conta com a colaboração de vocês aí para poder ajudar a gente a sanar esse problema o mais rápido possível é gente está aí então a Sanessu informou que a Secretaria do Meio Ambiente já vai fazer a vistoria em loco para identificar esses locais que foram interligados foram feitas essas ligações sem autorização da Sanessu e que somente o meio ambiente tem poder de polícia para notificar os moradores que fizeram essas ligações clandestinas porém a Sanessu também disse que vai fiscalizar então o problema a gente lá no Jardim Carandá é justamente por conta disso porque foi feita a rede de esgoto no local só que a rede não está autorizada ainda os moradores fazerem a ligação e às vezes os moradores veem que ou a rede já está pronta a obra está concluída vão lá e fazem a ligação só que não teve autorização geralmente a Sanessu ela faz um comunicado ela deixa uma notificação um comunicado para o morador que ele já pode fazer a ligação então os moradores fizeram a ligação antes da autorização antes da obra estar totalmente finalizada e é por isso que isso acontece o esgoto acaba transbordando ali na calçada transbordando a céu aberto nas vias públicas causando mau cheiro transtorno aos moradores mas a Sanessu já foi informada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente também e os fiscais vão estar indo até o local para verificar quais moradores fizeram essas ligações é importante que o morador também que fez sem ter a informação correta entre em contato com a Sanessu enfim vai lá na própria Sanessu para informar que você fez a ligação que você não sabia para evitar problemas porque isso pode gerar até multa tá gente 7 horas e 59 minutos 7 e 59 eu quero agradecer a todos que estão na audiência que interagiram com a gente que participaram que comentaram inclusive sobre essa questão do decreto que a gente falou agora em a pouco que proíbe eventos no período de carnaval eu quero agradecer também a audiência da Almir Avelino Silva né Almir ela diz bom dia Ana sou ouvinte do seu programa morei aí por anos agora moro no Rio Grande do Norte mas continuo assistindo você beijos obrigada viu Almir pela sua participação pela sintonia olha só morou aqui em Três Lagoas 8 anos foi embora para o Rio Grande do Norte tá longe hein minha querida mas continua na audiência do RCN Notícias que bacana né saiu de Três Lagoas mas Três Lagoas não saiu de você né é sempre assim né quem bebe d'água de Três Lagoas não esquece né minha querida muito obrigada pela audiência pelo teu carinho tá bom Luiz Salles também está na audiência a Ivanilda Gomes dizendo verdade viu Ana que eu estava falando agora em a pouco a respeito da Sanessu ela diz olha sem comentário essa Sanessu só por Deus né o Carlos César a prefeitura faz a Sanessu destrói complicada né a gente sempre a gente registrando aí reclamações a respeito desses transtornos gerados aí por conta dessas obras de saneamento né eu volto a repetir ninguém é contra obra de saneamento de esgoto nem de água de ligação de água não mas o serviço precisa ser bem feito e isso a prefeitura tem que cobrar tem que ser um pouquinho mais enérgica com a Sanessu oito em ponto já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira agradecendo a todos pela audiência nosso muito obrigada pra você que esteve conosco até agora a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo pra você uma excelente terça-feira apoio hospital auxiliadora cento e dois anos de cuidado com a vida passadeiras.com especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM Tecnologia em Certificação Digital autoridade de registro Serasa Experian autoposto sem limites Avenida Olinto Mancini 1160 estoque e materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra pra você se crede gente que coopera cuida nós somos a pesadinha da explosão essa é pra